Se você treina e está em busca de manipulados de qualidade, seja para aumentar o seu foco durante o dia ou aumentar os seus níveis de testosterona de forma natural, então você precisa conhecer a Galenica Pharma. A Galenica é uma empresa consolidada no mercado, com mais de 50 anos de existência e conta com inúmeros manipulados como Supertexto Pro, Focus Pro, Noite de Sono e outros dessa mesma linha. É utilizar o nosso cupom clássico mais pagamento via Pix. Você garante 15% de desconto em todo o site. O link está aqui na descrição. Interessante que um atleta da Clássica conseguiu ir para a Open e foi bem lá. Em segundo lugar, bateu no Brandão, no Horst. O Brandão não competiu nesse. Desculpa, desculpa. Mas eu acho que teria conseguido também. Pela lógica. Eu cheguei a ver algumas fotos comparativas e não é a mesma coisa. Dá para ter uma ideia. E de verdade, eu sei que Open exige mais volume e tal. Mas, cara, acho que o conjunto no palco, eu ainda acho que era dele. Mas, enfim, não manjo muito disso. Eu acabei falando do Rafael aqui porque eu vi a mesma foto de comparação que a sua. E eu fiquei com isso na cabeça. Mas, realmente, o Brandão não foi até porque vai fazer uma cirurgia e tal. Mas, assim, fantástico, velho. Fantástico. E, brother, o quanto que esse cara fez bem para o nosso meio? Eu vou trazer de novo a ideia de quantas pessoas começaram a treinar por conta dele. Fomentou, não é? É, para caramba, sim. E acompanhando um pouco, basicamente pelos reacts que a gente fazia. Porque fazer reacts do Simão Davil. Davil? Aí eu vi, né? É, Davil. E, brother, acompanhando um pouquinho dos reacts, eu via como que o cara merecia muito. Sabe? Tipo, ser o campeão da Clássica. Não porque ele apresentava o físico muito bom. Mas porque ele era a personalidade mesmo, o Clássica. Então, muito bonito de ver. E, caraca, acho que a gente se beneficiou muito por causa dele. Muita gente treinando, se alimentando bem por conta do cara. Veio um cara para somar muito aí. E aposentou, né? Ele saiu agora a notícia, né? Que ele realmente foi a última competição dele. Ele falou agora que foi a última competição dele mesmo. Se aposentou. O que a gente pode esperar de você? Ele falou, não vou responder essa pergunta ontem. Aí hoje ele já noticiou. Foi a última competição dele. Foi a última. Foi a última. É. Com 30 anos. Vai passar 30 anos agora, em dezembro? Claro, ele também se aposentou. Mas voltou em 82. É. É. Depois de 5 anos. O que eu ia falar é o seguinte, mano. Vai saber se no futuro aí, né? Tem toda uma pegada ali. Está com criança lá, pequena. E milionário também, né, cara? Fazendo dinheiro, fazendo coisas. Eu não sei. Se ele for muito apaixonado por isso, talvez ele volte. Porque, vendo, a gente pode falar aqui que é uma genética que, pelo amor de Deus. É uma determinação também, né, cara? É. É inacreditável. É. E assim, deve ser muito interessante ver esse físico aí com um trabalho legal para a Open, né? Que nem teve muito tempo, né, cara? É. Basicamente foi só com rebote, né? É. Inclusive, se aposentou também, né, o coach dele, né? Se aposentou. Se aposentou também. Ganhou tudo também, pelo amor de Deus. Mais uma coisa para o lado do Seban? Já foi, né? Tem muito o que falar desse cara. Bravo. Mas assim, de verdade, eu não acompanho o esporte, velho. Eu não tenho muito para falar. Sério mesmo? Só do Zeate. Mas vamos para o próximo. Vamos para o próximo. Eu não tenho muito o que falar mesmo. Falaram que lembram um ala nos bastidores. Estrelão, é. Mas só falaram.